Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área da informática e criador do site Júlio Batiste.com.br Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria Todo dia tem novidade, não deixe então de acessar o júlio-batiste.com.br Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos mais de, neste momento que eu estou gravando esse vídeo mais de 700 videoaulas, mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, Programação, VBA, Programação, PHP sobre o SAP, já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos, então sempre acessem, não esqueçam de se inscrever no canal que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado E para você que se interessa em Windows Server e Active Director, deixo a dica desse livro aqui que é um curso completasso do Windows Server e Active Director, serve para quem é completamente iniciante ele vai do completamente iniciante ao avançado, se aplica o Windows Server 2012, 2016 e 2019 Se tiver mais interesse, está aqui o link, tem todas as informações lá, valeu? Vamos a nossa videoaula de Windows Server e Active Director, um excelente estudo a todos Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008 E nessa aula de hoje nós veremos a questão do registro do Windows Server a teoria e a prática desse recurso em que esse recurso é responsável por fazer a questão do armazenamento tanto dos programas como também das configurações de hardware do nosso servidor em que ele também fica registrado as questões também de configuração de inicialização do Windows e caso haja alguma falha nesse registro do Windows Server, ou seja, em algum desses registros que tem dentro dele pode acontecer com que meu Windows Server não faça a inicialização e então eu não posso dar continuidade nas minhas tarefas diárias Então nessa aula nós aprenderemos sobre o processo de registro do Windows Server 2008 Veremos aprender a verificar onde ficam os registros do Windows Server 2008 durante esse processo de registro, onde ele fica armazenado esses registros nós veremos como gerenciar esses registros pelo regedit e por fim nós veremos como localizar registros baseados em palavras-chave que é através do console do regedit que vai localizar e colocar uma palavra-chave Então ele vai buscar aquele registro específico, ou seja, aquele login fazendo analogia ali no nosso Windows Server 2008 Então o que significa o registro do Windows Server 2008? Esse registro é um grande banco de dados hierárquico onde fica armazenado as informações de configurações do Windows e também de todos os aplicativos instalados em um computador Então é nesse registro aqui que ele vai ficar armazenado algumas das informações de configurações do Windows e também de todos os aplicativos, ou seja, todos os programas que estão instalados ali no meu servidor ele vai ficar tudo armazenado as informações no registro do Windows Server ali do teu servidor ele é um componente essencial para o funcionamento do Windows e qualquer problema ou alteração indevida nesses registros que é onde fica armazenado as configurações do Windows e de todos os programas que estão instalados em meu computador qualquer alteração indevida em um desses registros pode acontecer que meu Windows seja impedido de inicializar ou seja, pode impedir a inicialização do Windows Então entenda que esse é um grande banco de dados em que nesse banco de dados são armazenadas as informações de configurações do Windows e também de todos os programas que foram instalados no computador como também os perfis de usuário que estão no meu computador entre outras informações e que caso haja uma alteração indevida em um desses registros pode impedir que o meu Windows Server possa ser inicializado e então eu não posso dar continuidade das minhas tarefas então essas informações dos registros elas são armazenadas no diretório C 2. Windows System dentro da pasta config então esses registros serão armazenados dentro do diretório C que é onde está instalado o Windows Server 2008 onde você instalou dentro da pasta Windows System e da pasta config aqui ó eu tenho ele aqui ó C Windows System 32 e é dentro dessa pastinha aqui ó que ele vai ficar armazenado todos os registros do Windows ou seja, os registros de configurações de inicialização do Windows configurações do Windows e configurações de todos os programas que foram instalados no meu computador que eu acabei de explicar aqui no slide ou seja, todos os aplicativos instalados em um computador então ele vai ficar armazenado aqui ó tu vem aqui meu computador diz colocar o C o Windows vai abrir System 32 e a pasta config dentro dessa pasta vai ficar armazenado ali todas essas informações nas quais eu mencionei falando mais sobre os registros do Windows os registros do Windows eles são armazenados de duas formas alguns dos registros eles possuem informações dinâmicas e outros possuem informações estáticas então essas informações dos registros que são estáticas elas são armazenadas no disco rígido ou seja, ali no teu no teu disco local C e essas informações elas serão usadas toda vez que o Windows ele for inicializado então esses registros que são estáticos eles são armazenados no disco rígido e toda vez que o meu Windows ele for inicializado ele carregará essas informações no quais são estáticas que estão armazenadas no meu disco rígido mas também os registros eles podem ser dinâmicos em que essas informações elas estão armazenadas ali só no momento em que o meu Windows ele está ligado então toda vez que o meu Windows ele for desligado esses registros nos quais são dinâmicos eles serão descartados então o o registro do Windows ele é um grande banco de dados hierárquico que o qual eu falei está armazenado ali em C 2.1 de 632 dentro da parte config e que nele está armazenado as informações essenciais para a inicialização do Windows informações sobre drives informações sobre todos os programas que estão instalados no meu computador essa informação sobre drives no qual eu estou querendo falar são informações sobre as questões de drives ou seja, as questões de hardware do meu servidor que estão instaladas e é através dele do registro do Windows que nós podemos verificar essas informações de software, de drive, de inicialização do Windows entre outras informações nós podemos também ao invés de eu vim aqui em computador descolocar o C o Windows cg32 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 e na pasta ali config ou seja, eu fazer a questão das alterações por essa pasta config aqui eu poderia fazer essas configurações de registro do Windows via a interface regedit então o registro do Windows pode ser alterado por softwares específicos eu posso utilizar programas específicos para fazer alterações nas informações que estão armazenadas no registro do Windows como eu também posso utilizar o editor de registro no qual é conhecido pelo regedit no regedit que é esse editor de registro esse console aqui ele está armazenado todas as informações referentes aos programas que foram instalados no meu computador programas de inicialização do Windows configurações de inicialização do Windows e entre outras configurações como também configurações de hardware e etc todas essas informações elas estão armazenadas dentro dessas pastinhas aqui algumas estão armazenadas na pastinha que é hclick-classes-root outros estão armazenadas em hg-corrente-user que aqui estão armazenadas as configurações de usuário outros estão armazenadas no hg-local-making que aqui estão armazenadas as configurações da máquina dispositivos drive e etc em que essas essas pastinhas aqui elas são formadas de modo hierárquico ou seja ela começa do primeiro vem para o segundo vem para o terceiro vai para o quarto e etc e que elas são classificadas do seguinte modo essa pasta que é como se fosse uma pasta mãe ela é chamada chaves já as pastas que ficam dentro da pasta mãe por exemplo essa pasta system que ela fica dentro da minha pasta hg-local-maquina ela é conhecida como sub-chave então chave é a pasta mãe sub-chave é a pasta filha da pasta mãe e os valores que existem dentro dessas sub-chave as informações aqui ó nas quais existem são conhecidas são conhecidas por valores então esse registro do Windows ele está classificado desse seguinte modo existem as chaves que são as pastas mães as sub-chaves que são as pastas filhas ao exemplo existem a sub-filha da da pasta mãe hg-local-maquina e as informações dentro dessas sub-chaves são conhecidas por valores em que esses valores são as questões ali das informações sobre os programas que estão instalados os dispositivos que estão instalados no servidor informações sobre configuração de inicialização do Windows são todos encontrados nesses valores aqui que estão dentro de sub-chaves que por sua vez estão dentro de uma chave maior que é a chave como se fosse uma chave mãe quando o Windows 7 ele é inicializado ele só é apenas carregado 256kb dessas informações aqui desse console então apenas 256kb de informações e registros são carregados na memória cache que aquela memória cache é uma memória que trabalha juntamente com o processador para fazer a inicialização do Windows então apenas 256kb dessas informações aqui elas são carregadas na memória cache e carregadas essas informações eu vou conseguir fazer o logon ali no meu servidor de uma maneira mais rápida já que só é apenas carregado 256kb de todas essas informações aí então eu vou conseguir fazer o logon ali no meu servidor ok tem até uma informaçãozinha aqui ó põe na área de trabalho como eu falei essas informações elas podem ser é essas informações aqui ó em que eu falei que fica dentro da pasta config elas podem ser armazenadas pelo editor de registro em que eu falei aqui ó que está classificado desse seguinte modo né chaves que a pasta mãe sub chaves filhas da pasta mãe e os valores eles podem ser manipulados é essas configurações aqui ó por linha de comando linha de comando não por editor de registro perdão que é através do console regedit então para eu poder abrir esse console aqui em que eu posso ver é informações de programas de usuários que já fizeram logo na minha máquina eu vou vim aqui no meu servidor clique em iniciar e digitar aqui ó regedit digitando regedit ele vai aparecer aqui já o console aqui ó do regedit vou dar um clique e dando um clique eu já vou ele já vai carregar as informações de programas que foram instalados ali no meu servidor de usuários que já fizeram logo entre outras configurações aqui ó então ele carrega aqui cinco chaves ó a chave maior hiclei clases root já o outro chamado corrente user local making hqusers e hqcorrente config ele vai carregar essas cinco chaves e dentro dessas cinco chaves em cada uma delas existem sub chaves ó se eu clicar aqui dentro do hicle root existem as sub chaves dentro do hicle current user existem sub chaves dentro do hicle hicle local making existem sub chaves como também em hqusers e hqcoin config existem sub chaves e dentro dessas sub chaves por sua vez existem os valores as informações aqui ó no qual são conhecidas por valores então valores são as informações existentes em sub chaves antigamente em outras versões a anterior da onde serve em 2003 não existia esse console aqui ó o console regedit em que eu só conseguiria ver as informações de problemas instalados na minha máquina como também de inicializações do indies de usuários que fizeram logo no meu servidor é antigamente era pelo por dois consoles era o regedit e o regedit 32 então em versões anteriores do indies em 2003 é ao invés do regedit eu utilizava o regedit e o regedit 32 pra eu poder ver essas configurações aqui ó na qual eu estou mostrando em que cada uma delas cada uma dessas chaves aqui armazena informações é de um campo específico como eu falei é esse registro do indies no qual tu pode verificar através do editor de registro ele é dividido ele é formado por uma hierarquia né onde começa a dar maior hcl root vai até hcl corrente config e tem a pasta maior conhecido como chaves né chaves de primeiro nível sub chaves são as pastas que existem dentro da pasta maior de valores são essas informações encontradas nas sub chaves é dentro dessas pastas aqui ó hcl root use make make que essas daqui ó elas são encontradas informações específicas de várias informações ali do meu windows 7 2008 por exemplo dentro dessa pasta maior que é hcl hcl root eu posso encontrar informações é referente é a questão do do le ou seja essa chave raiz hcl root ela é composta pelo conteúdo das seguintes sub chaves existe dentro dela duas sub chaves hcl local making software e hcl corrente user software ou seja é dentro dessa pasta aqui ó hcl root que eu posso encontrar é informações referentes a softwares que foram instaladas ali no meu servidor já em hcl corrente user eu posso encontrar informações referentes a usuários é que estão logados no meu computador ou seja é nessa pastinha aqui ó nessa chave hcl corrente user que são armazenadas informações do usuário que está logado no computador por exemplo estou logado com o usuário aqui ó adm suporte empresa então é nessa pasta aqui ó hcl use que estão armazenadas informações referentes a esse usuário informações referentes a painel de controle em relação aos softwares system e entre outras configurações já nessa terceira pasta aqui hcl local making são informações referentes é a dispositivos que estão instalados ali nessa máquina seja dispositivos de hardware que estão instalados no computador então qualquer dispositivo que porventura esteja instalado no meu Windows 7 em 2008 é aqui nessa pasta aqui ó hcl local making que eu posso encontrar informações referentes a ele também existe a hcl users e aqui que são armazenados todos os perfis de contas do usuário que já fizeram logo no computador e também do perfil usuário padrão então todos os usuários ó que fizeram logo no meu computador ó se eu vim aqui computadores colocar o seu usuário todos os usuários aqui ó diego lima usuário ponto test que fizeram logo nesse servidor poderão ser encontrado essas informações dentro dessa pasta aqui ó hcl users se eu clicar em mais eu posso encontrar informações referentes a eles e por fim existe a hcl current config que nele nós podemos encontrar outras informações referentes a meu Windows 7 em 2008 informações referentes a software e sistema eu falei na aula passada sobre a questão de inicialização do Windows sobre a questão de opção de inicialização avançada do Windows 7 em 2008 em que nessa opção aqui eu permitiria é caso houvesse uma falha de inicialização de boot do meu Windows 7 em 2008 eu fazer a restauração dele né então nessa janelinha aqui que na aula passada eu expliquei eu poderia fazer a restauração do meu servidor entrando em um desses modos aqui ó ou eu poderia entrar no modo de segurança e nesse modo de segurança fazer a restauração do meu servidor ou a reparação do meu servidor poderia caso eh quisesse entrar no modo de segurança com rede em que ele carrega ali só as perfis aliás só carregar as configurações básicas necessárias pra inicialização do Windows junto com a com as configurações de placa de rede entre outras configurações em qual eu poderia eh inicializar nesse modo aqui ó opções de inicialização avançada é a é essa janelinha aqui ó opções de inicialização avançada ela só irá aparecer é caso é as informações é que estão armazenadas no registro do Windows 7 em 2008 estejam todas elas funcionando corretamente então as a as informações ou seja os registros eh do Windows 7 em 2008 que estão armazenadas ali ó dentro do do o índice 32 config eles são responsáveis por fazer eh o aparecimento dessa janelinha aqui em que eu posso entrar eh em modos de resta... em modos de... de... restaurações para que eu possa fazer é o reparo do Windows 7 em 2008 então é nessa dentro dessa parte aqui ó config que ele é responsável por fazer a questão eh do aparecimento dessa desse console aqui ó opções de instalação avançada então eu posso poder fazer o reparo do Windows 7 em 2008 caso caso haja eh alguma falha em questão de um dos dos processos ou seja um dos registros nos no qual tá armazenado dentro dessa pasta aqui config pode ser que não eh apareça a questão dessa janela e então não posso fazer a reparação do Windows 7 em 2008 mas para isso eh o Windows 7 em 2008 ele trabalha eh de modo que quando eh meu eu dou o boost no Windows 7 em 2008 e ele não conseguir inicializar ele vai trabalhar do modo que eh o Windows 7 em 2008 ele vai possuir mecanismo de redundância para que ele apareça essa janela aqui então o meu Windows 7 em 2008 ele vai tratar eh para que toda vez que haja uma falha na inicialização do meu Windows 7 ele aparece essa janela com alguns mecanismos de redundância então esses mecanismos de redundância são responsáveis eh para fazer com que eu apareça essa janela a opção de instalação avançada e então posso fazer a reparação do Windows 7 em 2008 eh um desses mecanismos de redundância é que as informações do registro ou seja as informações das quais são responsáveis por aparecer esse console eles não são armazenados em apenas um arquivo mas sim em várias seções então essas informações de registro em que ele será responsável por aparecer esse console aqui em que eu posso reparar o meu Windows 7 em 2008 ele não vai ser eh tratado em apenas um arquivo ele vai ser tratado em várias seções ou seja vários arquivos para que caso haja falha em um arquivo existe vários outros arquivos responsáveis por fazer eh o aparecimento desse modo aqui opção de instalação avançada e então eu posso fazer o reparo do meu Windows 7 em 2008 então existe seis tipos de arquivos de inserção que são responsáveis por fazer essa redundância em que caso haja falha em um desses arquivos eu posso ainda eh inicializar a opção de inicialização avançada em que esses seis tipos de arquivos de inserção são esses daqui ó o default que é responsável por um subchave no editor de registro hq uses default o sum que é responsável por um subchave no hq local making security que é responsável por um subchave no hq local making barra security software no hq local making barra software no hq local making barra system então todos esses esses componentes aqui eles também são responsáveis por fazer o aparecimento dessa opção de instalação avançada e caso haja falha de um deles ele vai permitir uma redundância para que ainda apareça essa informação aqui eles são encontrados lá no editor de registro do windows ó porque cada um deles ó o default é encontrado em hq users ó hq users default o sum é encontrado em hq local making barra sum hq local barra sum security o security hq local making barra security hq local marketing barra security o software hq local marketing software software dentro do hq local making e o system dentro do hq local marketing system também existem seções a nível de usuário que essas seções são o rege traço binary rege traço dead word é o reg é que word reg s entre outras seções que são responsáveis por fazer a questão da inicialização do perfil do usuário então quando eu faço a questão ali do do logon no meu servidor colocar aqui ou seja esse processo de logon aqui é algum desses esses arquivos aqui ó que são responsáveis por permitir que eu consiga carregar a área de trabalho e então eu possa dar continuidade nas minhas tarefas diárias eu posso manipular esse editor de registro que é o regedit em que eu posso fazer alterações alterações e ligação de chaves que ou de valores ou de subchaves caso haja necessidade então eu poderia aqui ó dentro do h3 root fazer a ligação de uma subchave ó para fazer a correção de algum arquivo corrompido que tivesse corrompido faltando então eu ganharia essa subchave específica na qual tivesse faltando como também caso eu quisesse eu poderia guiar valores clicar em novo clicava em novo e clicava ali e fazia ali um valor dentro dessa subchave deixa eu voltar aqui clicava em novo escolhi aqui uma chave novo e fazia um valor específico mas também é eu poderia como eu falei em que o o registro do Windows ele é responsável por fazer a questão ali do armazenamento das informações de drive informações sobre softwares informações sobre inicialização do Windows eu poderia localizar algum software específico algum registro de software específico ou algum registro de usuário específico através do Regedit então eu poderia clicar aqui editar localizar e então aqui eu digitaria a palavra chave no qual eu queria pesquisar um registro específico desse programa ou de algum usuário específico ou de alguma configuração do Windows que tivesse dentro do meu registro do meu registro de Windows do meu editor de registro por exemplo poderia aqui procurar configurações de registro referente ao Explorer o software Explorer o programinha ali que faz com que você permita ali que você faz o navegamento na web então digitaria o nome clicaria em localizar aqui ele iria fazer uma busca de todas as informações de registro referente ao programa software ao programa Explorer né aqui ó por exemplo ele buscou essa informação informação aqui informação de registro eu também poderia fazer isso para o usuário clicar editar localizar e digitaria um usuário por exemplo eu queria buscar informações de registro do usuário Diego.lima digitaria Diego.lima localizar e aí então ele fazer uma busca ali de todos os registros do meu Windows 7 2008 então ele iria me retornar uma busca caso tivesse tivesse algum registro referente a algum usuário que tivesse o logo Diego.lima ele está pesquisando e aqui ele fez uma busca esse usuário Diego.lima ó ele fez uma busca aqui deixa eu voltar deixa eu digitar de novo Diego.lima e aqui ele fez uma busca ó dizendo que nesse meu servidor já teve um login do usuário Diego.lima e que ficou armazenado o registro desse usuário então assim em relação a questão de registro é basicamente isso né é um pouquinho é mais teoria porém é importante você saber ali que nesse editor de registro do Windows 7 2008 ele fica armazenado ali todos os registros de programas que foram instalados de usuários que fizeram logo no meu servidor de configurações do Windows e que eu posso localizar esses registros como eu também posso fazer alterações não é bom você fazer uma alteração é que não seja adequada porque caso eu faça uma alteração inadequada aqui pode ser com que o meu Windows ele não inicialize então eu poderia verificar por aqui também né clicando em isso colocar o C Windows System 32 e indo na pasta config que eu poderia ver essas informações também e você aprendeu né que o registro do Windows ele é um grande banco de dados que ele fica armazenado as informações de todos os programas que foram instalados configurações de usuários configurações do Windows entre outras várias configurações ele vai armazenar registros e que você pode fazer essa pesquisa em qualquer momento de algum registro específico falei também que os registros podem ser dinâmicos ou estáticos os estáticos ficam armazenados no disco rígido e toda vez que o Windows é inicializado ele busca esses registros estáticos que estão armazenados no meu disco rígido então ele vai permitir fazer a inicialização do Windows Server mais rápido como também há informações dinâmicas em que elas são descartadas toda vez que o computador é ligado ou seja ele só fica armazenado durante o computador está ligado então é basicamente isso sobre a questão de registro do Windows Server em 2008 espero que vocês tenham gostado da aula até a próxima que bom que você assistiu o vídeo até o final espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia e lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem no momento em que eu gravo esse vídeo já são mais de 700 vídeo-aulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês eu sempre estou criando novas séries novos conteúdos e toda semana sem exceção eu publico de 5 a 7 novos vídeos é quase um vídeo novo por dia então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal tem o botão inscrever-se em vermelho se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo um novo conteúdo o próprio YouTube avisa vocês por e-mail se você se interessa por Windows Server e Active Directors quer criar uma carreira nessa área você quer se tornar um administrador de servidores daqueles que é disputado no mercado de trabalho um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados é uma área instalação planejamento administração segurança de servidores com Windows Server é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego mais oportunidades do que profissionais qualificados então mesmo que você seja completamente iniciante mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server você quer aprender da maneira certa desde o começo aprender a teoria necessária depois instalar configurar administrar tudo passo a passo eu recomendo este livro aqui de minha autoria em parceria com o colega Eduardo Popovici que é considerada a bíblia do Windows Server ele é baseado no Windows Server 2012 mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019 se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016 e 2019 como fazer um exemplo do livro nós disponibilizamos nosso contato por e-mail por WhatsApp para você tirar dúvida e neste endereço aqui você tem todas as informações sobre o livro e além de tudo uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento parcelamento tá bom? se você quer aprender quer dominar o Windows Server este é o ponto de partida para você e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês reforços que eu já disse antes serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado se vocês tiverem dúvidas sugestões críticas elogios por gentileza usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação desse conteúdo compartilhando os links indicando por e-mail por WhatsApp por Face por Instagram para os amigos conhecidos que vocês saibam que tem interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Direct quanto mais compartilhamentos mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês valeu mais uma vez muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados todo dia tem vídeo novo aqui no canal excelente estudo a todos todos nós vamos vamos Obrigado.